Galera, vocês se lembram do Tom Henderson, né? O cara lá da IGN, lá, Insider, não sei, enfim, alguma coisa da IGN lá. Ele tem falado muita coisa, né, em relação aí a esse novo conteúdo de Assassin's Creed que está pra ser revelado agora, na próxima semana, ou melhor, pra ser mais específico, amanhã, né? E ele andou falando mais algumas coisas aí, meio que confirmando, né, algo que ele já tinha comentado conosco sobre aquele lance de 40 horas de gameplay novo aí. Vamos falar sobre isso aí. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um bom dia pra você, uma boa tarde, agora já é quase meio-dia do dia 12 de dezembro de 2021. E cá estamos nós, voltando com mais informações sobre Assassin's Creed Valhalla. Pra ser mais específico aí, o novo grande conteúdo, né, o primeiro grande conteúdo da nova season, aparentemente nova season pass, né? Ninguém sabe se vai ser cobrado ou não, mas de informação a internet tá lotada. Antes mesmo que a Ubisoft anuncie o conteúdo de forma, né, oficial e tal. Mano, galera, já peço pra vocês que deixem aqui aquele like matadeiro. Auxilia muito o trabalho que eu faço. Não precisa esperar o vídeo até terminar, não. Cara, já deixa o seu like agora. Agora, se por acaso você não gostar do vídeo, terminando o vídeo, você tira, não tem problema nenhum. Vamos fazer esse acordo, beleza? Se você caiu aqui de gaiato, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja nossos vídeos, participe das lives que são muito legais, tá? É verdade, é legal mesmo, a galera daqui é animal. E se você gostar, se inscreva, né? Fica aqui o convite pra fazer parte dessa família também. Avalie, né? Quem sabe aí a possibilidade de se tornar membro do canal e conseguir alguns mimos extras aqui dentro do nosso espacinho. Sem mais enrolações, o negócio é o seguinte, galera. Vocês estão vendo aí na tela ao lado, né, mano? O Tom Henderson, né? Pra eu não falar besteira, cara. Deixa eu abrir aqui. Ah, nem precisava, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha lá. Ele é um escritor freelancer da VGC News, da IGN e Real Gaming Tell. Beleza. Esse cara comentou mais algumas coisas depois que a Ubisoft meio que, né, revelou que vai trazer conteúdo novo e tal. Amanhã às 14 horas, inclusive amanhã às 14 horas, nós estaremos em live aqui, hein? De olho nesse teaser, trailer, informações que a Ubisoft há de mostrar pra nós, né? Então vamos lá. Aí ele criou essa thread aqui ontem. Eu não vi, tô vendo agora. Vamos lá. Isso aqui a gente já falou, né? Mas vamos ver o que ele tá complementando. Nossa, meu cabelo tá uma zona, velho. Desculpa aí, galera. Vamos lá. Valhalla Dawn of Ragnarok DLC vazou nas lojas chinesas. O que a gente comentou ontem. Dawn of Ragnarok é... Dawn of Ragnarok. Dawn of Ragnarok é o pacote de expansão mais ambicioso da história da série. Dessa vez... Aqui ele deu um copia e cola violento da publicação, ó. Porque de novo veio Aivor. Dessa vez, Aivor deve experimentar pessoalmente o destino de Odin. A guerra do norte e o destino do deus da sabedoria. A gente comentou sobre isso ontem. O mundo da mitologia, suportando a tarefa urgente de salvar crianças, liberando o novo poder sobrenatural do raio. Após essa lenda viking chocante, salve sua própria carne e sangue. Antes que os deuses sejam engolidos pela catástrofe. O que ele quer dizer aqui, ó. Essa sinopse, né? O que essa sinopse fala aqui. O que eu... O lance de salvar, né? Seu sangue e carne aí. É a questão de Baldur, né? Sobre Baldur. Nós vimos que no vazamento de ontem. Um dos detalhes, né? Da sinopse era o fato do Baldur ter sido sequestrado, né? Ele vai ser sequestrado pelo Sutur. E aí nós, Havi, Odin, vai pra cima do bagulho. Antes, galera, de continuar. Eu queria dar uma dica pra vocês. Em Valhalla, você pode jogar de três formas. Formas no quesito sexo do boneco, tá ligado? Você pode jogar só com a Eivor. Você pode jogar só com o Eivor. Você pode jogar com o Animus. Escolhendo o momento certo de fazer você jogar com sexo masculino ou sexo feminino. Nós já falamos isso, né? Quando o jogo saiu. Mas eu reitero aqui. Pra vocês... Ah, meu Deus do céu. Música. Não ferro não. Não ferro não. Não ferro não. Volta aqui. Isso... Eu sempre esqueço de colocar o repetir desse negócio, velho. Aí ele vai pra outra música e já desmonetiza tudo. Já deve ter desmonetizado. Mas enfim. Aí o que acontece? Uma dica que eu quero dar pra vocês é deixar sempre na opção do Animus escolher. Por quê? Porque daí ele mostra dentro da lore do jogo qual o momento exato de você jogar com a Eivor e o Eivor. Quem tá jogando dessa maneira vai perceber que nessa DLC que vai se passar aí, né? Nas memórias do Rave, do pai de todos. Nós vamos jogar com Eivor masculino. Onde, fora dessas visões, jogaremos com a Eivor canônica que viveu os acontecimentos ali e tal. É só uma dica. Eu sou muito chato com isso. Então eu gosto de jogar de acordo com o que o jogo foi feito pra jogar. Mas fica ao seu critério, tá bom? Se você quiser jogar vendo o Eivor mesmo lá nesse papel do Rave e tal, joga desse jeito. Que eu acho que vai ficar bem legal. Você vai entender a proposta que o jogo quer mostrar pra você. Mas é só uma dica. Não é obrigação. Joga do jeito que você quiser se você não concordar com isso e GG, beleza? Vamos lá. Aqui ele continua dizendo que o lançamento vai ser dia 10 de março. A gente já falou isso ontem. Basicamente, tá todo mundo falando isso. Então, assim, embora a gente tenha aí a revelação amanhã às 14 horas, mano, já pode esperar dia 10 de março. Um período legal. Aí, mano, olha o que esse cara complementa. Aqui ele confirma aquilo que a gente tinha feito até num vídeo separado. Lembra das 40 horas de gameplay? Ele confirma isso aqui. Claro que antes da Ubisoft revelar e falar por conta, tudo deve ser tido como rumor. Isso é óbvio, tá? Mas, né? Mas, né? Como diz o Razor, mas... Aí, ó. Essa é a DLC de 40 horas de gameplay na qual eu me referi com a revelação sendo na segunda-feira. Então, ele tá afirmando pra gente aqui, de acordo com suas fontes e de acordo com o que ele sabe, E essa DLC do Dawn of Ragnarok, não sei como vai ser aqui no Brasil, né? Se vai ser aí o alvorecer do Ragnarok, o amanhecer do Ragnarok, eu não sei. Mas, é essa DLC que vai ser praticamente um jogo novo, cara. 40 horas de novo gameplay dentro do jogo. Aparentemente, focando na mitologia. Já falei no outro vídeo e vou falar de novo. Cara, você quer ser feliz jogando esse conteúdo? Mano, fecha os olhos, esquece que Assassin's Creed vai e se divirta, cara. Saca? Eu vejo muita gente falando, Ah, eu não vou jogar isso aí, não. Eu entendo vocês. Até porque eu tenho o mesmo pensamento em relação a Assassin's Creed. Não tem nada de assassinos e templários. Mas tem a lore da franquia. Porque a partir do momento que eles mostrarem esses lances míticos, entenda que não existe misticismo, não existe... Como é que eu vou falar? Não existe magia em Assassin's Creed, não existe deuses em Assassin's Creed. Sempre os responsáveis por coisas mágicas dentro da franquia foram os ISO. Então, tudo que a gente vai estar vendo nessa DLC foi passado, aparentemente, acredito eu, né? Vai ser pela pele, né? Do Rave ali, dos ISOs, tá? Então, sim, é lore de Assassin's Creed. E quem não jogou, por exemplo, a última DLC de Odyssey, por ser tudo mítico ali e tal, mano, você perdeu muita coisa da lore. Meu conselho, joga o Dawn of Ragnarok. Com certeza os caras vão pôr coisa aí que vai entrelaçar, que vai mostrar... Eu não sei, eu não vi, eu não joguei, eu não tenho acesso antecipado disso, vai sair só em março. Mas conhecendo do jeito que eu conheço, os caras vão enfiar lore braba dos ISOs aqui dentro. Pra você não ficar boiando, né? Depois em discussões futuras, joga, mano. A única questão é aquela. Vai ser pago? Não vai, ninguém sabe. Mas por 40 horas de gameplay, é muito tempo de desenvolvimento, penso eu. Então, na minha opinião, isso sim vai ser cobrado, tá? Se for cobrado a um preço absurdo, né? Preço cheio, preço que não der... Espera uma promoção que, cara, é batata, isso aqui cai rápido. Mas joga, tá? Nem se for quando tiver 20 real, 30 conto, mas joga, tá bom? Nem que seja lá, mas jogue. Até lá, se você quiser ver e tal, nós vamos estar mostrando os conteúdos aqui. Assista, zere o conteúdo com a gente aqui no YouTube, vai ser só alegria ter sua companhia, tá? Mas não fique sem ver, não fique sem jogar. No máximo, aí você tem até essa opção, né? Calil, eu não quero gastar com isso. Beleza, assiste com a gente. Pelo menos pra você estar por dentro do que tá rolando e não ficar boiando nas discussões que, com certeza, virão pós o lançamento desse conteúdo. Por ser 40 horas de gameplay, seria esse o único conteúdo do ano 2? Acredito que não, tá? Acredito que teremos mais DLCs ainda. Até porque, ó... Olha o que esse cara fala. Existem também duas histórias adicionais antes disso. Antes disso. Não tenho certeza se é o mesmo DLC, se é mesmo uma DLC ou dois conteúdos individuais. Então, assim, a gente tem aquele lance do rolo que a gente trouxe aqui. Tem o lance da Cassandra, que pode ser antes também, ninguém sabe, enfim. Caras, vamos teorizar. Eu quero muito saber aqui a sua opinião a respeito de tudo isso. Basicamente, eu tô fazendo esse vídeo por conta dessa linha aqui. O cara confirmando que Dawn of Ragnarok vai ser, de fato, o conteúdo massivo de 40 horas de gameplay. Eu tô louco pra Ubisoft falar alguma coisa pra gente ter certeza que é isso mesmo, né? Porque por mais que o cara seja envolvido nos Paranauê, não é a empresa falando, né? Quando a empresa falar 40 horas de gameplay, pô, eu vou ficar muito feliz. Sério. Porque eu acho que vai ter muita coisa, muito conteúdo aqui no canal. E eu conto com a presença de vocês em todos eles, beleza? Galera, segurem nas redes sociais, principalmente no Twitter, no Instagram, que tem coisa lá exclusiva pra vocês. O link tá na descrição, beleza? E sempre estejam aqui comigo, apoiando o conteúdo que é muito significativo e importante pra mim, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.